As imagens exclusivas mostram um carro de luxo parando no semáforo. O sinal abre, mas o carro continua parado na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, sentido Setor Sul. O trânsito fica complicado. A situação chama a atenção de uma viatura da PM. Quando percebem que tem um homem no carro, os policiais chamam os bombeiros. Eles balançam o carro em várias tentativas de acordar o motorista. Somente cerca de 20 minutos depois do apagão, ele reage. E, para surpresa de todos, quem dirigia era o cantor sertanejo Felipe Araújo, intérprete da música mais tocada deste ano. Felipe retira o carro da rua e coloca numa calçada. Ele desce de chinelos. O carro, em nome de uma empresa, estava com o IPVA atrasado e o cantor sem carteira de habilitação. Ele não quis fazer o teste do bafômetro. O sertanejo foi ouvido na delegacia que investia crimes de trânsito. A delegada que investigou o caso disse que Felipe Araújo chegou tranquilamente à delegacia e não apresentava sinais de que havia consumido bebida alcoólica. Se ele apresentasse esses visíveis sintomas da embriaguez, com certeza ele teria sido encaminhado ao IML, principalmente pela polícia militar, que foi quem deu apoio à ocorrência da SMT. Ele estava acompanhado do pai, João Reis. Ao sair, Felipe Araújo falou com a imprensa e disse que já estava tudo bem. Eu senti um mal-estar. Estava indo comprar uma palmanha lá da casa do meu pai, senti um mal-estar. E parei o carro e, coincidentemente, tinha um carro da AMT logo atrás de mim. E eles me abordaram, viram que eu não tinha habilitação. Não sei com que tempo que eu vou tirar essa habilitação, não. Acho que não vou tirar a habilitação. Eu acho que pela falta de tempo. Mas tem várias pessoas que podem dirigir para mim. Aí eu vou voltar para casa, buscar as minhas malas e ir para o aeroporto. Por isso que eu não quis realizar o teste do bafômetro. Nunca fui abordado outra vez na minha vida. Eu nunca parei em nenhuma blitz. O advogado criminal disse que, numa situação semelhante, em que um motorista é flagrado dormindo no carro em lugar proibido, caberia uma multa. Mas, para existir o flagrante de crime por dirigir sem CNH, são necessárias provas. Se houver um vídeo de segurança de alguma casa, algum edifício, por onde esse motorista tenha passado dirigindo segundos antes, é óbvio que, então, é um indício muito forte, posso até dizer uma prova, de que estava se dirigindo antes de estacionar o veículo. Mas essa prova também tem que ser obtida de forma lícita. Essa prova tem que ser obtida com uma imagem que tenha marca d'água. Marca d'água é para você dizer, se essa imagem foi feita tal dia, tal hora, se não, também não vale. De um modo geral, quando há suspeita de embriaguez ao volante, o advogado explica que o motorista não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas a autoridade policial, ao perceber sinais de que o condutor bebeu, pode levar o caso à delegacia. A autoridade de trânsito pode olhar para você e dizer, você não vai fazer o teste do bafômetro? Não, não vou. Tá bom, você já cometeu uma infração administrativa aqui. Já estou te aplicando uma multa e retendo o seu veículo. Mas eu percebo que você está com sinais de embriaguez. Que o Conatran emitiu alguns elementos que têm que ser analisados. Sonolência, vermelhidão nos olhos, ironia, pernas cambaleantes, voz arrastada. Então ele descreve isso, que você está com sinais de embriaguez. E pode classificar que você ou cometeu somente uma infração de trânsito, que é dirigir sob influência de álcool, ou mais, ele pode dizer, inclusive, que você estava cometendo um crime de dirigir alcoolizado. Nas ruas, quem dirige concorda que quando o assunto é álcool e volante, o melhor é ter consciência e obedecer a lei. Acaba sendo perigoso, né? A pessoa ingere bebida alcoólica, esse tipo de coisa, acaba complicando o trânsito. Para ser bem sincera, eu não sei da lei não, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu vou dirigir, eu não como nem bombom com licor, por via das dúvidas, com certeza.